Eu fico aqui pensando, em 2018, você de casa lembra que tentaram barrar a construção da ponte de Porto Nacional? Você lembra disso? Você lembra que em 2018 entraram na justiça para impedir que o governo conseguisse o empréstimo da Caixa Econômica para ajudar os municípios tocantinenses? Lembra disso? Infelizmente, agora tentaram de novo. Senadora Cátia Abreu, deputado Tiago Dimas, duvidando da seriedade do presidente Jair Bolsonaro, duvidando e questionando da seriedade do ministro Tarcísio de Freitas e o que aconteceu. Não conseguiram. O leilão aconteceu e o Tocantins vai ser beneficiado com o volume de recursos da ordem de 960 milhões de reais. É revoltante você ver um Estado novo como o Tocantins e ver políticos que não fazem outra coisa a não ser viver às custas do povo e ainda tentar atrapalhar o povo. Ainda tentar atrapalhar o crescimento do Estado. Senadora Cátia Abreu, a senhora que foi ministra do governo do PT, da ex-presidente Dilma, preste bem atenção no que eu vou mostrar agora. Deputado Tiago Dimas, o senhor que começou o mandato agora, sua vida política, que eu não sei nem se o senhor trabalhava antes de virar deputado. Eu não sei nem se o senhor tinha algum ofício, tinha algum emprego antes de virar deputado, eleito aí na sombra do seu pai, que era prefeito de Araguaína. Que todo mundo sabe como é que foi a sua eleição, todo mundo sabe. Então, para o senhor deputado Tiago Dimas e para a senhora senadora Cátia Abreu, eu quero mostrar aqui um trecho da fala do representante da Eco Rodovias, uma das maiores e mais bem conceituadas concessionárias de rodovias da América Latina. Veja o que ele disse em relação ao contrato, ao processo que vocês, senadora Cátia Abreu e deputado Tiago Dimas, tentaram atrapalhar. Põe aí. Quando um ministério, um governo funciona bem, quando um contrato é bem feito, quando um mecanismo de concessão é bem arrumado, bem claro, isso deixa os investidores com segurança no que vai acontecer. Um contrato claro é uma grande força para os sistemas de concessões rodoviárias. É por isso que nós hoje conseguimos ganhar oferecendo uma oferta que nós achamos boa pela Eco Rodovias e boa pelo governo federal e boa pelo povo brasileiro. Então, realmente, parabéns ao ministro, ao ministério, à equipe do ministro, que conheço bem e que está fazendo realmente um ótimo trabalho. Olha, quando a gente chega aqui e vê duas empresas do porte CCR Eco, já é garantia de sucesso. A gente já sabia que tinha acertado, a gente já sabia que tinha feito a coisa bem feita, porque nós conseguimos atrair a atenção dos melhores. Hoje, nós fizemos agora o leilão da BR-5-3 Guedes Tocantins, estamos contratando em CAPEX e OPEX 14 bilhões de reais, ou seja, nós vamos fechar o mês de abril com 30 ativos transferidos para a iniciativa privada, com mais de 60 bilhões de reais de investimentos contratados. E se a gente colocar aí o OPEX, aí a conta vai para mais de 100 bilhões. Nada mal. Para um país que é tão questionado, se fala tanto, tantas coisas negativas, se questiona tanto se há confiança no Brasil, se questiona tanto o futuro do nosso país, eu acho que a demonstração do que é o Brasil, da sua resiliência, da sua capacidade, foi dada neste mês de abril. 30 ativos transferidos para a iniciativa privada, 22 aeroportos, uma ferrovia, ferrovia de integração do Centro-Oeste, a segunda ferrovia leiloada no governo Bolsonaro, cinco terminais portuários, a Belém-Brasília, que às vezes a gente fala BR-5-3 Guedes Tocantins, Anápolis, Aliança Tocantins. É a Belém-Brasília, gente, é disso que a gente está falando, que vai passar por cidades importantes. Então, isso é digno de registro, isso é digno de alegria. A gente tem que ficar feliz com o que está sendo produzido. São muitos questionamentos, há muita incompreensão, há uma dificuldade de entender, às vezes, os modelos que são colocados. E a gente tem sido muito resiliente, tem sido muito firme para trazer para o mercado aqueles modelos que fazem sentido para o investidor. Fico feliz por saber que vários pais de família vão ter empregos a partir do que está sendo construído agora. E, governador Mauro Carlesi, quantas pessoas vão ter vidas popadas, que passam pela Belém-Brasília rotineiramente, vão ter uma rodovia de muito melhor qualidade. Numa rodovia que é super importante para o agronegócio, um agronegócio pujante, que vai crescer cada vez mais naquela região, na região de Goiás, na região de Tocantins. Então, tenho certeza que o governador Mauro Carlesi está feliz, que o deputado federal Gaguinho está feliz. Graças a Deus, o Estado de Tocantins foi o que mais foi beneficiado, porque nós conseguimos fazer com que o dinheiro fosse investido por igualdade, junto com o Estado de Goiás e com o Estado de Tocantins. Então, aqui eu quero agradecer Eduardo Gomes, Carles Gaguinho, e o ministro Tarcísio também, pelo trabalho, pelo esforço que ele fez, e o resultado está aí. Graças a Deus, o Estado de Tocantins, em breve vai ser a BR-153 publicado até a aliança. Apenas um reconhecimento pelo que aconteceu. Enquanto tinha deputado Tiago Dimas e senadora Cátia Abreu articulando para tentar e impedir o leilão, o deputado Carlos Gaguinho e o senador Eduardo Gomes estavam trabalhando para que a coisa acontecesse. A senadora Cátia Abreu e ao deputado Tiago Dimas que repensem as suas atitudes, repensem as suas ações, porque o salário gordo e as benesses mordomias que vocês têm são pagas pelo povo e que vocês poderiam ter atrapalhado se impedissem o leilão da rodovia ontem. Legenda Adriana Zanotto